Em relação à cidade de Porto, acho que eles podiam adornar isto com espaços verdes. Porque é que eles ali no centro da cidade e aqui até podiam fazer aqui uns jardinzitos. E agora aquilo que se vê é granito e granito. Deixem de gastar o dinheiro do horário público em gastos supérfluos e façam uma coisa com mais objetividade. E que não queiram inovar no sentido, pá, em que inovar por inovar, pá, por passar disto, do que outro era aquilo que era um certo espaço verde para um deserto de calhóis.